O adolescente é morto a tiros no bairro Satélite, zona leste da capital. Bruno Andrade de Souza tinha 17 anos e foi executado na madrugada de domingo, próximo a um baile de reggae. Ele estava na companhia de amigos quando foi alvejado na perna e nas costas, por um desconhecido. A polícia investiga o caso. Então observe aí, o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal, mais um menor, possivelmente com passagem. Esse crime não foi um crime à toa, ninguém vai matar ninguém assim por acaso.